Então, galerinha, vou aproveitar aqui também pra dar uma limpeza aqui dentro, já que a gente tá aqui mexendo, né, vou dar uma escovada aqui dentro, dando uma escovinha, ó, já dá uma escovada aqui, né, tira um pouco aí dessa sujeira aqui lá, das paredes do radiador lá dentro, aqui a gente solta a água ao mesmo tempo que a gente cai, mano, E aí